Há poucos dias da Páscoa, os supermercados já estão preparados para as vendas. Ao contrário do ano passado, que não foi bom para o setor, esse, a expectativa é que o consumidor gaste um pouco mais. Esse ano não tem aquele formato de crise, né? Então nós já estamos vivendo uma situação um pouco mais vantajosa em relação ao mercado. Então a intenção realmente é que a gente busque essa venda aí e consiga alavancar. Mesmo com a expectativa de melhora no setor, a indústria e o comércio vem amargando queda na venda de ovos de Páscoa nessa data. No ano passado, por exemplo, considerado o pior em três anos, a produção de chocolate foi de 9 mil toneladas, o que equivale a 38 milhões de ovos de Páscoa. Já em 2015, um ano bem diferente, a produção foi de 19,7 mil toneladas, o que equivale a 80 milhões de ovos de Páscoa. As indústrias de chocolate investiram pesado na produção, esperando que as novidades possam atrair ainda mais os consumidores. E como sempre, os fabricantes de chocolates sabem mesmo como atrair os pequenos. Tem carrinho ovo de Páscoa, canequinha, entre outros itens que ajudam na hora da venda. Tem ovo para todo gosto e bolso. Os pequenos, que vão de R$ 1,20, até os mais caros, que podem custar cerca de R$ 1.000. O Antônio já está de olho nos preços que cabem no bolso dele, para comprar ovos para a mulher e também para a neta. Estou pesquisando aí no preço, mas eu espero que esteja atrativo para a gente poder comprar mais. Cleidiane preferiu se antecipar e já escolheu o dela. Seja o mais barato, né? Você não tem que economizar, né? Tem, tem sim. É, mas a Gabriela não quis nem saber o preço e escolheu um que é novidade. Tem um fone de ouvido, é muito interessante. Você sabe quanto custa? Não. E nem quer saber? Já o Constantino, por enquanto, veio só pesquisar e não gostou dos preços. Realmente, a cara de dinheiro está difícil para ganhar, viu? Não está fácil, não, viu? Para a Federação do Comércio do Estado de Goiás, a esperança de melhoras no setor se dá por causa do aquecimento na economia. Tivemos, ano passado, uma Black Friday muito movimentada. Tivemos um Natal melhor que o Natal do ano anterior. Isso nos leva a pensar numa Páscoa, que é entre as promoções, é importante. E com o mercado aquecido, naturalmente, todo mundo ganha. Nós temos o segmento agora, por exemplo, trabalhando na produção, contratou temporários. Esses mesmos temporários, a maioria vão trabalhar no varejo. Então, temos aí uma geração de empregos. Tivemos.